O estado de Roraima é um estado que não tem uma energia consolidada, é o único estado da confederação que não está interligado. Nós temos uma dificuldade ali em 100 quilômetros, numa área indígena, que não estão recebendo a liberação. Embora a energia ao passar ali, a terra não é indígena, é do DENIT, mas é uma questão do governo federal. O Pará precisa de mais dessa energia. É uma energia que vai consolidar e vai alavancar a economia do nosso estado. Hoje a energia de Roraima funciona nas terras elétricas e uma energia que vem da Venezuela. Portanto, é inseguro para o desenvolvimento e o crescimento do nosso estado. Nós estamos lutando muito para Roraima também estar interligado.